Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, pessoal da educação que está aqui. Muito obrigado por vocês estarem na parte da manhã e permanecer aí durante a parte da tarde. Voltem sempre que puderem. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu vou falar sobre o pré-julgamento. O pré-julgamento, ele é terrível. Ele pode acabar com a vida de muitas pessoas. Então, quando se faz um pré-julgamento, seja do que for, do que for, quem faz o pré-julgamento e lá na frente dá errado, depois arque com as suas consequências. Eu queria me desculpar da minha ausência aqui na quinta-feira, mas por que eu vou fazer isso? Porque algumas pessoas passaram a ver a reunião e sentem falta de mim como primeira oradora e mandam mensagens. No dia 1º de junho, eu optei, no desfile, por descer junto com o pessoal da Semvope. Então, eu peguei muito sol e eu acho que o sol que eu peguei, eu constipei. Então, assim, eu estou de cama desde o dia 1º de junho. Eu não consegui sair de casa para nada. Rodeiro me viu, ninguém me viu. Eu vim hoje, assim, é na fé mesmo, porque precisava de vir. Então, por isso a minha ausência na última reunião aqui nessa tribuna e aqui nessa casa. Todo mundo sabe que eu sou embaixadora da APAI. E eu fiz um vídeo da APAI falando sobre o troco solidário, junto da Rede ABC. E a Rede ABC gostou tanto do nosso vídeo, que nos convidou para fazer um vídeo sobre a campanha do agasalho que passou a rodar ontem na internet. E qual que é a diferença da campanha que está sendo feita pelo ABC? A gente articulou junto com a Secretaria de Assistência Social, que ficará encarregada de recolher todas as doações que foram feitas nas lojas do ABC. Como a Secretaria de Assistência tem a ligação direta com os CRAS, então eles vão saber aonde vão ser entregues. Então, a gente espera a sua doação em qualquer loja do ABC na cidade de Divinópolis. Hoje, nós vamos ter a medalha Candidense. Esse assunto ontem, nos grupos de WhatsApp, bombou, como diz a turma, né? Mas cada um tira as conclusões que quiserem. E toda vez que eu sou lembrada como liderança comunitária, eu não vou dizer para vocês que eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Porque sua liderança comunitária, e como eu disse outro dia aqui, que eu entendo de gente, para mim é muito bom. E hoje, eu vou homenagear uma pessoa que entende muito de gente. Ela colocou, ela ajudou muitas mães a trazerem os seus filhos à vida. Hoje, a gente vai trazer a essa casa, o Chiquinho Parteiro. Tem muita gente que tem muito tempo que não vê, né? Ele se aposentou, agora ele está em casa, mas hoje ele estará aqui. Mas por que o Chiquinho Parteiro? Por gratidão a ele. A Ana. Mas ele sempre trabalhou no consultório dele, pagando consulta. Mas ninguém viu o que ele fez de forma oculta, de graça. Algumas pessoas viram. Eu montei um projeto chamado Manhã da Saúde. E eu e o doutor Francisco e algumas pessoas, percorremos mais da metade da cidade, num dia de domingo, atendendo o povo. E a gratidão que eu, Ana Paula, tenho por ele, é por ter ajudado as outras pessoas. Então, hoje, o Chiquinho Parteiro vai estar aqui. Eu já falei aqui três vezes, mudando de assunto, eu já falei aqui três vezes sobre a vinda do Autorama. A gente teve a entrega do trevo, lá perto do Villeforte. Ficou muito boa. Chama agora a atenção de que as pessoas estão chegando em uma cidade que tem mudado. Embora alguns não colaborem para a mudança, mas a maioria colabora. A vinda do Autorama ficou boa? Ficou ótima. Mas ela precisa, com urgência, de alguns detalhes. E eu vou falar pela terceira vez. E eu fiz um vídeo lá na vinda do Autorama. A gente precisa que a CETRANS providencie com urgência a pintura estratigráfica da vinda do Autorama. A gente precisa que algumas empresas façam o passeio, porque ali, além dos carros que a gente tem, ali é uma via de ligação. Tem muita gente que desce a pé para trabalhar e à tarde é um local de caminhada. E a gente precisa de outras coisas ali. E a partir de amanhã o vídeo está rodando. Eu não sou muito de fazer vídeo, não. Eu gosto mais de trazer o resultado. Mas nós fizemos um vídeozinho na Autorama, assim, porque ela ficou bacana. E a gente aproveitou esse vídeo e já fez uma indicação. Solicitando a providência em relação à Avenida Autorama. Na última sexta-feira, nós tivemos a notícia de mais uma emenda que chegou para Divinópolis a nosso pedido. São R$ 100 mil que vai ser usado, vai ser destinado a projetos sociais que terão que ser desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Mas ela veio através da assistência social. Mas ela tem que ser gasta no esporte. E a gente andou pensando onde esse dinheiro poderá ser gasto. E a gente vai colocar que ele seja gasto no Copacabana e no Jardinópolis, com projetos sociais com jovens e adolescentes na área de esporte. Eu não vou me alongar muito, porque hoje a coisa aqui está bem corrida. Então, assim, as pessoas que não me viram aqui na quinta-feira, eu lá vou melhorando. Obrigada. Obrigado, vereador.